E aí brothers, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Publish Mobile que começou a Season 4, galera. Tô muito feliz com isso. Então vamos aqui já no RP, já vamos estar aí, Vendo tudo que tem aqui nesse... Nesse... Dessa nova Season aí, pelo menos pelo jeito vai ser de inverno aí, né? Bastante coisa... Espero que venha com mapa na neve, né? Seria demais, hein? Já peço aqui, deixa aquele like aí pra tá fortalecendo o canal, Se inscreve aí quem ainda não é inscrito. E vambora ver tudo que tem nessa Season aí. Tem coisas no Passe Livre e tem coisas no Elite, tá? Então, pra gente levar agora, a gente resgata uma recompensa agora já. Espero que seja alguma coisa bacana aí, tá? Então aqui a gente vai já desbloquear... Se a gente pegar o Elite, vai pegar uma QBU. Azulzinho aqui, bacana. Gostei. Deixa eu botar aqui... Ó, bacaninha, bacaninha. E aqui mais uma coisa pro vestuário. Mochila de trajes de temporada, tá? Então a gente vai ter essa mochila aí. Bem bacana. Aqui já ganha 30C, mais 500 de RP. Tá? Então... Opa, para aí, para aí, para aí. Vamos devagarinho. Uma dancinha aqui. Vamos ver a dancinha. Olha isso aqui, top, mano. Swing. Da hora, hein? Show. Mais um fragmento. Mais 30C. Esse rosto aqui eu quero botar na minha personagem. Achei muito top. Mais um paraquedinhas. Para coleção. Vem uma caixinha de inverno. Nossa, tem bastante bagulho bacana aqui, hein? Esse daqui é tudo novo, esse carro. Esses paraquedas aqui também. Essa panela aqui de gelo. Show. A bagzinha aqui. Nossa! Bag gigante, hein? Top. Roupinha nova. Com essa aqui de escalador, deve ser. E essa aqui também. Show, mano. Essa aqui faz parte com essa. E esses tênis aqui. Beleza. Isso aqui já tinha. Beleza. Então eu ganho essa caixinha aqui. Vamos lá. Mais 30C. Mais fragmentos. Mais 30C. Bastante o C aí, hein? E fragmentos também. Aqui ganha mais essa roupinha aí. Top. Gostei. Level 22 ganha mais uma caixinha. Mais 30C. Mais um paraquedas do urso. Rugido do urso. Show. Ganha o cabelo. Esse cabelo aqui pro ladinho. E ganha também a dancinha. No level 30. Mano. As dancinhas tão top, hein? Tô gostando demais, hein? Dessa. Dessa CSON aqui, hein? Nas duas. Eu não participei da CSON 1. Aí. Da 2 eu cheguei até o level 70. Que era o máximo. E da CSON 3. Se eu cheguei até o máximo. Que era o level 100. Então vamos tentar chegar aí. Ao level. No máximo aqui. Deve ser 100 também nessa aqui. Então mais o C. Mais uma caixinha. Outra dancinha. Aí, mano. Top. Gostei dessa roupa aí. Gostei demais. É. Olha aí. Vou ter minha primeira KM aqui. Se eu chegar aqui. Gostei. É quase igual a primeira. Tem só uns detalhezinhos ali. Também do rodido de urso. Mais o C. Mais caixas. Tem bastante caixa aqui. Gostei. Mais um casaquinho. Esse aqui eu também não tenho, hein? Deve ser exclusivo dessa aqui. E mais uma panela do urso também. Aqui. Mais o C. Mais caixa. Mais um cabelo. O último cabelo que ia liberar. Mais o C. Uma umpzinha aqui. Verde. Se eu não me engano. Meia azulzinha. Deve ser da neve. Show. Mais uma roupa. Dez. Acho que é de guarda florestal. Deve ser. Alguma coisa assim. Mais um traje. Vai ficar. Durante a temporada 4, né? Mais caixa. Mais o C. Uma toquinha. Que deve ser deste traje aqui. Mais o C. Outro traje. Bastante traje tem aqui. Estou gostando. Deixa eu tirar este aqui. Que eu gosto de ver. Com capuzinho, mano. Aí. Show, moleque. Agora eles adicionaram também. Esse pé de cabra aqui. Nas armas lá. No seu inventário. Se eu já tinha visto antes. O C. O C. Máscara. Deve ser dessa. Dessa mesma. Aqui. Aí uma combizinha. Show. Do urso. Mais uma dança. Top demais, mano. Mais o C. Mais um casaco. Nossa. Esse casacão aqui tá top, hein, mano. Olha isso. Moleque. Mais o C. Mais caixas. Tem bastante coisa. E aqui. Uma QBZ, moleque. Top demais. Level 100 também. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Depois. Tem mais uns casacos aqui. Nossa. Deve ser com essa máscara aqui. E deve ser o capuz. Deixa eu lá tirar rapidinho. O meu boné. Tirar esse boné aqui, mano. Que ela fica de cabeça livre. Que eu acho que é isso mesmo. Se tiver que só sair vai com o capuz. Ah, não cobre. Deixa eu cobrir o capuz lá em cima. Beleza. Essa máscara aqui é dessa. Temos essa aqui. Show também. Mais caixas. RP Rank 20. Essa aqui... Essa aqui é de UC, eu acho só. Essa aqui a gente pode comprar... Ah, agora a gente pode comprar com dinheiro, galera. Show de bola, hein. Show de bola. Aí valeu a pena agora, hein. Essa aqui é só... Ou é 306 mil de RP. Ou 2.400 de dinheiro. E essa aqui também. A moto também. E mais essas caixas também. Beleza. Postei, hein. Vou pegar minha recompensa já aqui. Do... Do... Do RP grátis. E vamos aqui dar o Eleven no Paz, mano. Vamos levar o nosso Paz. Eu vou... Esse aqui... Ele aumenta 25 rank já, galera. Então eu sempre pego este aqui. Tá? 1800 de UC. Então a gente vai estar pedindo este aqui. Como sempre eu pego ele. É... Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, galera. É... Esse aqui ele ganha essas duas aqui, ó. Desbloqueia 100 de recompensa através da elevação no rank level 100, tá? Desbloqueia o level 100. E desbloqueia as missões de Elite. E esse aqui desbloqueia mais... É 25 level. E conjunto da Princesa do Gelo. E essa que eu quero demais. E para aquela desbloqueia do urso. Então vamos lá. Vamos adquirir aqui. Confirmar. Passe elevado, moleque. E já vamos resgatar tudo aí, galera, que tem aqui. Aí, ó. Aumentado. Beleza. Então vamos pegar tudo aqui que temos direito. Olha aí. Isso aqui é B1. Isso aqui é B1. Isso aqui é B1. E esse RP também aqui. Vamos aqui mais 500. Eu já tinha 500 da outra Season. Mais um. Eu vou resgatar tudo aqui. A gente já viu, né? Vamos resgatar tudo de uma vez só. Aí. Confirmar. Pegando tudo aqui já. Aqui temos as missões, tá? Temos o estilo nível 3. A gente já consegue mais uma paradinha aqui. Show! Missões de desafio. Abriu aqui as missões, né? Para a gente fazer. A gente ganha mais alguma coisa ali em cima. Vamos lá, então. E assim eu vou fazendo aqui. Já tem dois já. A gente já chamando para jogar. Mas por enquanto eu só vou ver aqui. Vou lá habilitar tudo que eu tenho para habilitar aí então. No meu. Aí. Novo traje. Show! Tá. Ele ocultou o lenço automaticamente. Então não pode ser com lenço. Beleza. Aqui temos esse traje aí então que ficou. Eu tenho bastante traje aqui já, galera. Olha só. Muitos trajes. Temos aqui, né? Mais um paraquedas. Foi esse aqui do urso. Temos dois paraquedas na verdade. Novo. Esse aqui e o do urso. Acho que eu vou botar esse aqui. Primeiro com o tempo. Depois eu boto o outro. É. Tenho aqui as dancinhas que eu vou ter que. Lógico que eu vou ter que equipá-las, né? Só não me lembro como é que eu faço agora para equipar tudo. Beleza. Depois eu equipo isso aqui. Aqui novo. Ganhei. Ganhei isso aqui. Duas caixas. Não vou abrir agora as caixas. RP. Tá. É. 16. Dá para combinar aqui. Vou fazer coisas para as caixas, né? Beleza. Vou deixar aqui. Depois eu vou abrir tudo, mano. Estou abrindo agora. Eu vou levar mais 500 aqui que eu tinha já. Ah. Essa aqui é da Season 5. E eu tinha um da Season 4 aqui. Que eu vou usar também para subir mais uns livreizinhos, né? Aí. Beleza. Subi mais uns. Então aqui temos a arma. A QBU. Moleque, a QBU é muito linda, velho. Aqui, QBU. Moleque, é muito show essa QBU aqui, mano. Linda demais. Essa aqui é da Season 5. Essa aqui é da Season 5, tá? Moleque, acho que eu vou abrir tudo que eu tenho para abrir, mano. Tô louco já. Vou abrir essas caixas aqui, mano. Vamos lá. Vamos estender o vídeo mais aí. Vamos confirmar. Uma boina. Mais uma. Um sapato. Beleza. Vou abrir essa aqui também. Eu vou lá abrir na caixa. Então abriu mais uma boina. Top, moleque. E um sapatinho aqui também. Que agora não dá de ver. Porque eu estou com essa aqui equipada. Tá. Então eu vou desativar. Só para vocês verem rapidão aqui. Olha lá. Esse sapato branco aqui é o que eu ganhei. Vamos lá. Vamos botar a roupinha aqui. Nice. Nice, moleque. Nice. Gostei. Tá. Deixa eu ir lá recolher os restos. Os restos. Aqui então eu tenho mais 30. O C. Mais uma coisa de XP. X2. Mais uma dança. Cabelinho. Cabelinho que eu vou botar na minha personagem. Mais uma dança. Beleza. Já gostei, moleque. Gostei demais disso aqui. Vamos ver aqui. Mochila de trase RP disponível agora. Toque no ícone blanche. Para cobre a transmissão do hardpass. Para obter mais recompensas. Então aqui desbloquei mais um item aqui. Para fazer mais um traje aqui. E deixar mais um traje equipado. Então já vou formar o meu de sempre aqui. Que é esse aqui. Com esse chapeuzinho. O short. Ou a saia. Eu acho que ele tá nesse aqui já, mano. Aí. Agora equipo ele aqui. Equipo a batinha aqui, mano. Esse aqui é o meu traje que eu sempre uso. Que eu uso. Normalmente eu uso ele, né. Vou deixar esses dois aqui. Já feito aí, mano. Então beleza. Vamos lá. Equipado aqui. Equipado aqui. E aqui as dancinhas, moleque. Essa aqui é nova. E esse aqui também é novo. Show demais. Então galera, vou ficando por aqui. Para não se estender muito esse vídeo aqui. Isso aqui é... Os links que vocês estão aí na descrição do vídeo. Todos os nossos links aí de Instagram, Twitter, página do Facebook. Que a gente posta no YouTube e também posta lá. No... Na página do Face. É... A gente tá pensando em fazer aí alguma stream, alguma hora aí. Configurar alguma coisa para ver se a gente consegue fazer uma stream aí. Para juntar a galera para a gente jogar junto aí com vocês. Então... Deixa o like aí para estar forte no canal aí. Quem não é inscrito, se inscreve aí. Breve aí vai sair mais videozinha da novas... A novas CSON aí. A gente jogando alguma partidinha top aí. Fica de olho aí no canal. Então... Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu! Tchau!